Olá, galerinha do oitavo ano, nós vamos estudar o sistema urinário por meio desta videoaula. Eu já quero deixar avisado que temos atividade no blog, não deixe de participar, não deixe de fazer. Essas atividades estão sendo feitas para que vocês não fiquem sem aula, sem conteúdo, tá? Esses problemas que nós estamos passando não podem nos impedir, nem nos atrapalhar de alcançar o nosso objetivo e conseguir novos conhecimentos. Então, nós vamos estudar agora o sistema urinário. Então, vamos lá, pegue o seu caderninho, faça suas anotações e no final vai ter tarefinha. O sistema urinário, ele possui a função de filtrar as impurezas do sangue. Ele é formado pelos seguintes órgãos, dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. Então, se você pegou o seu caderninho, já faça esse desenho aí dos rins, tá? Porque se fosse em sala, nós faríamos. Tente desenhar o rin parecendo com um feijão, tá? Então, como se fosse mais ou menos em formato de feijão. Os ureteres, tá? Que são tubos compridos que saem dos rins, a bexiga e a uretra. Desenha aí esses órgãos. Vamos conhecer a função de cada um desses órgãos. Os rins. A principal função dos rins é retirar do sangue as substâncias nocivas que se encontram no plasma. Então, quais que são essas substâncias? Principalmente a ureia e o ácido úrico. E como que acontece esse processo? Então, os rins, eles possuem canais, tá? São chamadas de medulas renais, tá? Nesses canais, nós vamos ter pequenas estruturas chamadas néfrons. Que são responsáveis pela absorção, pelo recolhimento dessa ureia e desse ácido úrico. Então, é dos rins que acontecem a filtragem do sangue. Os ureteres. Os ureteres são esses tubinhos compridos aqui, tá? Eles têm a função de conduzir toda a urina, né? Que é esses resíduos, né? Ácido úrico e ureia até a bexiga, tá? Então, eles são encontrados no nosso corpo aos pares, tá? Então, a gente tem dois. E eles partem dos rins até a bexiga. Eles levam a urina até a bexiga. Eles têm essa função. Vamos ver agora a bexiga. A bexiga urinária é um órgão muscular ou o que serve de reservatório para a urina. E gradativamente, distende-se conforme esse produto acumula-se. Há músculos próximos ao local da junção entre a uretra e a bexiga que atuam regulando a micção. Então, para quem não sabe, micção é a vontade de fazer xixi. Vamos observar como é que é a bexiga aqui. Então, a urina vem pelos ureteres, né? Vem pelos dois. E ela vai sendo acumulada aqui dentro dessa região, né? Que a bexiga é como se fosse uma bolsa, uma sacola. Aí, o que acontece? Nessa região aqui, de emenda entre a uretra e a bexiga, a gente possui esses músculos. Que eles fazem o quê? Eles mantêm a entrada da uretra fechada para que a urina não saia sem ser o momento exato, né? O momento exato da micção. E quando nós estamos nos sentindo apertados, né? Para querer ir no banheiro, fazer xixi. Então, esses músculos aqui que estão trabalhando para manter o canal da uretra fechado. Vamos falar agora sobre o canal da uretra. A uretra é um órgão que garante a eliminação da urina para o meio externo. No homem, a uretra apresenta um comprimento médio de 20 centímetros e pode ser dividida em três porções. Prostática, membranosa e cavernosa, ou peniana. Já a uretra da mulher apresenta cerca de 4 centímetros de comprimento apenas. Então, se eu te perguntar qual é a diferença entre o sistema urinário masculino e o sistema urinário feminino, você tem que me dizer que a diferença é o tamanho da uretra. Porque o homem tem 20 centímetros de uretra e a mulher tem apenas 4. Continuando. Vamos fazer um resuminho das funções desses órgãos. O rim, qual que é a função? É o órgão responsável pela produção da urina. Ele que vai filtrar o sangue. Ureter, órgão que garante que a urina seja conduzida até a bexiga. Bexiga, órgão responsável pelo armazenamento da urina até a sua eliminação. Uretra, órgão que garante a eliminação da urina para fora do corpo. Então, um resuminho básico dos órgãos responsáveis pela eliminação da urina e pela filtragem do sangue. Vamos falar agora um pouco sobre a formação da urina. Aqui é um pequeno esquema do sistema urinário. Vamos pensar que aqui, nessa região, a arteríola aferente é por aí, por essas duas grandes artérias, que vem o sangue para ser filtrado. Então, olha aí, o primeiro passo, a primeira etapa da produção da urina se chama filtração. E ela acontece nessa região aqui, que é o glomérulo. Esse glomérulo fica dentro do rim, na região, dentro do rim, nos pequenos corpúsculos do rim. E aí, a segunda etapa, depois que ele é filtrado, o sangue vai para um outro canal, outro local, onde vai acontecer a reabsorção. Por quê? Porque vai ter água e vai ter outros nutrientes que são necessários ao corpo e que não podem ser jogados fora com a urina o tempo todo. Então, acontece a reabsorção. Um pouco da água é retirada e um pouco do que não é para ser jogado fora. Então, o nosso organismo reabsorve, principalmente os minerais. Na região 3, a secreção, já vai ser transmitido lá para a região da bexiga, para ser armazenado lá na bexiga. Então, aqui, como se estivesse passando pelo ureteres, os ureteres vão passar a secreção da urina. Vai ficar armazenado na bexiga até que aconteça a quarta etapa, que é a excreção, que é a eliminação da urina. Vamos ver agora alguns cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo referente ao sistema urinário. Primeira coisa, beber água em quantidade suficiente para repor a água que a gente elimina e para manter os rins sempre limpos. Se você é daquelas pessoas que tem o mau hábito de não tomar água, então você está prejudicando seriamente os seus rins. Porque os rins, quando o sangue passa lá, o que acontece? Ele vai recolhendo o ácido úrico e a uréia. Porém, se não tiver água, a uréia vai grudando uma com a outra e vai construindo pequenas pedrinhas. Já ouviu falar da pedra no rim? Pois é, são os sais, são os ácidos úricos e a uréia que vão se cristalizando dentro do rim e faz com que a pessoa tenha dor infinita. Precisa, às vezes, fazer até uma cirurgia e você pode evitar tudo isso bebendo água. Teus rins precisam de água suficiente para estar sempre limpo, para não cristalizar nenhum tipo de sal lá dentro, principalmente a uréia, tá? Outra coisa, evitar bebidas alcoólicas. Então, o que a bebida alcoólica faz? Ela cansa o sistema renal. Por quê? Porque passa ali o tempo todo, o álcool é prejudicial para os rins, tá? Comer demasiada carne. Por que a pessoa tem que reduzir o consumo da carne, principalmente da carne vermelha? Porque a uréia, que é a substância responsável pelo nome da urina, a uréia é um resíduo da degradação das proteínas. E as proteínas, elas estão em maior quantidade disponível na carne. Nós já estudamos as classes dos alimentos, vocês já sabem que as proteínas, elas vêm diretamente das carnes. Então, a carne vermelha, ela leva cerca de três dias para ser degradada dentro do corpo da pessoa. Ou seja, fica três dias apodrecendo, vamos dizer assim. Então, se você come demasiada, vai no churrasco e fica o dia inteiro lá. Isso aí prejudica os teus rins drasticamente, porque vai ter muita uréia para ser liberada. E outra coisa, tomar medidas que evitem as infecções urinárias. Que medidas são essas? Medidas de higiene. Porque a principal causa da infecção urinária é a contaminação com a bactéria E. coli. Então, E. coli é uma bactéria fecal. Então, ela vive dentro do nosso intestino, não nos prejudica. Porém, quando a gente elimina as fezes, ela sai junto com as fezes. Se a pessoa não tem bons hábitos de higiene, essa bactéria pode migrar para as regiões da uretra, entrar na uretra e causar as insuportáveis infecções urinárias. Então, tenha bons hábitos de higiene. Então, vamos para a atividade. Qual a diferença entre a uretra masculina e feminina? Ah, é super difícil essa pergunta, né? Número 2, o cálculo renal é um problema de saúde muito comum. Seu tratamento depende das características do paciente. Em muitos casos, basta a ingestão de água em abundância e medicação para aliviar a dor. Em outros, se faz necessário procedimentos cirúrgicos para a retirada das pedras. Com base no trecho, qual o nome da substância eliminada em grandes quantidades na urina proveniente da degradação das proteínas, ou seja, da carne? Então, esse daí também acabei de falar. 3. Qual a importância da ingestão abundante de água na manutenção dos rins e no tratamento de cálculos renais? 4. O que a cor da sua urina pode indicar? 4. Então, você vai fazer duas coisas. Ou você vai responder todas essas perguntas no seu caderno, vai copiar de uma por uma e vai responder no caderno, ou você vai lá no blog e vai responder essas mesmas perguntinhas lá. Você que sabe. Então, lá no blog a pergunta já está, você só vai digitar a resposta. Lá no caderno você vai ter que copiar todas as perguntas. Então, você decide. Valeu. Essa foi a nossa aula de hoje. Até mais. Tchau pra vocês. Beijos.